Fala aí galera, belezinha? Tô aqui jantando em Bogotá E eu queria fazer esse live aqui com vocês Pra algumas perguntas e respostas que vocês tiverem, beleza? A ideia, agora que eu já cheguei da Costa Rica Então a ideia é ficar mais tempo aqui na Colômbia Pelo menos, pelo menos 3 meses Focado Pelo menos 3 meses focado em estar gravando mais vídeos Mais conteúdo pra vocês, relevante no canal Tanto no Youtube como no Instagram Vocês viram aí que eu parei um pouco de publicar no Youtube Eu voltei agora, depois que eu fui pra Costa Rica A gente gravou vários vídeos Fala aí Natália, belezinha? Chego aí primeiro, né? Uma limonada de coca aí, soltei na Colômbia Então a ideia vai ser essa Isso tá gerando mais conteúdo pra vocês Mais eventos de português Eu fiz um evento na Costa Rica Em San José E foi muito divertido Foi muito bacana Porque o pessoal, todo mundo conversou Então isso aí é muito interessante Que todo mundo possa participar E se divertir enquanto aprende o idioma, né? Vocês sabem, eu sempre falo pra vocês Aprender o idioma é muito mais do que somente ver gramática Gramática, ok, beleza Vocês vão usar Mas não é uma coisa de outro mundo Não é uma coisa mais animada do mundo pra aprender, né? E aí, Kevin, belezinha? Você tá me ouvindo bem aí? Porque eu gravei um live agora no Instagram Mas eu não sei o que é que tá acontecendo No meu Instagram Que ele tá com algum problema Que o áudio sai atrasado Então sempre eu fico falando alguma coisa E tá aparecendo outra coisa Então, nada a ver, né? Eu acho que agora no Facebook tá melhor Dá pra ouvir bem aí? Fala aí O áudio tá sincronizado com a minha voz E dá pra ouvir bem aqui no microfone? Natália, responde aí Kevin, Lily Ai, muito graças Chegou minha comidinha aqui E aí, Sarah, belezinha? Ok Tão ouvindo? Ok Perfeito, então Natália Eu vou testar aqui Eu vou te trazer aqui no live, beleza? Em alguns minutinhos Pra gente conversar aqui com o pessoal E você poder compartilhar algumas dicas também Pra que a galera possa aprender mais português Já que você fala tão bem E aí? Topa? Topa participar do live? Isso aqui tá bem improvisado Eu tava comendo aqui Eu tô com uma boa conexão de internet Eu vou conectar aqui no live E falar com a galera Deixa eu ver aqui Peraí, peraí, peraí Não recebeu ninguém pra fazer broadcast Ok Vamos lá Vamos ver se Natália aparece aí Pra conversar com a gente Opa E aí, galera Que tá entrando agora aí Ok Galera Se você tá em Medellín Lembre que a gente tá fazendo eventos, ok? Pra praticar português Pra se divertir Pra também conhecer outras pessoas Então Agora que eu voltei da Costa Rica Eu vou estar mais dedicado a isso A criar mais conteúdo E também fazer eventos de português Pra que vocês possam aprender mais Beleza? Natália, recebeu aí o convite Pra participar? Fala aí, Juan Belezinha, cara? Ok Que bom que tá funcionando bem aqui no Facebook Deve ser um problema aqui no Instagram Que o áudio não tá sincronizado com o vídeo Lili Desde Brasília Lili tá em Brasília Bacana Ok Natália não apareceu ainda Aê Agora sim apareceu Apareci Você tá maluco Vou tentar uma coisa nova aqui Eu vou trazer alguém Eu vi aqui O convite do Facebook Coloque alguém na conversa Eu vou colocar aqui Natália Que sempre tá aí 100% dedicada A conversar em português Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem Ok Natália Compartilha aí com o pessoal Como foi a sua experiência No último evento Que a gente fez De português O evento que a gente fez Em Meridim Porque o negócio agora Vai ficar ainda melhor Mas compartilha aí com o pessoal Como é que foi E por que eles deveriam Incentivar Essa iniciativa Na cidade deles também Se eles têm professores De português Se eles têm Um grupo de português também Por que eles deveriam fazer isso? Fala aí Enquanto eu vou comendo Alguma coisa aqui Foi uma maravilha Eu adorei A gente conheceu Conheceu muitas pessoas Eu acho que é uma boa oportunidade Pra falar Pra praticar Pra cantar Fazer brincadeiras Pra fazer jogos Comer Então é muito bom Porque eu acho que as pessoas O mais difícil Para as pessoas No português É falar Todo mundo fica com medo De falar Acham que vão Ficar com muitos erros Então Se não praticam Nunca vão aprender Tem que falar Tem que falar E falar E falar E falar Assim como é Tal você erros Não tem problema Com isso Uma grande vantagem Também que a gente tem Nesses encontros É que todo mundo Que tá nesses encontros Estão com a mente Assim aberta Pra conhecer mais pessoas Então você pode se aproximar Sem nenhum problema Que todo mundo Vai conversar com você Não tem nada de outro mundo Tipo Caramba Será que eu vou conversar Com essa pessoa E ela não vai querer Conversar comigo Será que vai falar Eu não quero falar com você O que você tá falando Comigo Eu tenho meus amigos Aqui E levando em consideração Também Que quando você mora Na sua cidade Você já tem o seu grupo De amigos Entendeu Então Às vezes É um pouco estranho Você sair pra um evento Que você não conhece ninguém Mas pense uma coisa Eu vou pra um lugar Que todo mundo Tá disposto a conhecer Novas pessoas E querem praticar português Então Maravilha Entendeu Disso aí Pode sair várias outras coisas Até oportunidade de trabalho Em outro país Oportunidade de trabalho Até mesmo na cidade Que você tá Pelo fato de você falar português Mas você tem Que se expor Você tem que mostrar Pras pessoas Que você fala Que você tem Dedicação Porque senão Ninguém vai saber Ninguém vai saber Do seu potencial Claro E nem todo mundo Nos encontros Tem o mesmo Nível de português Tem pessoas Que já são avançadas Tem pessoas Que ainda estão começando Mas é muito bom Porque pra quem já sabe Falar Pratica de qualquer jeito Mas pra quem não sabe É muito bom Ouvir as outras pessoas Que já falam Um pouquinho melhor Que podem ajudar Pra corredir Quem já viajou Pra Brasil Pode contar As experiências Mas que não viajou Vai imaginar O que as outras pessoas Estão contando Vai planejar A próxima viagem Então é muito bom Com certeza E outra coisa também Que algumas pessoas Me falaram Foi assim Vamos separar o pessoal Que é básico Pra conversar Com todo mundo básico Todo mundo que é avançado Todo mundo avançado E eu falei Cara A gente tem que misturar Galera Porque na vida real É isso que acontece Você chega Com o nível básico Fala com a gente Tá avançado E você vai ter que se virar Entendeu? Sim E as pessoas Que estão começando Eu acho que Ficam muito mais motivadas Quando veem Que outras pessoas Já falam muito melhor E que dão uns truques Pra eles Eu acho que É a melhor maneira De aprender No nosso encontro Tinha pessoas Que não falavam Quase nada de português Eu acho que elas Ficaram tão motivadas Elas ficaram Muito contentes E muito motivadas Pra aprender E pra continuarem No aprendizado Caramba O evento que a gente fez Na Costa Rica Ontem Foi a minha última noite Eu acabei de chegar aqui Em Bogotá Acho que hoje à noite Já vou pra Meredin Amanhã Amanhã já estarei Meredin Eu poderia estar gravando Mais vídeos aí Mas o evento Que a gente fez ontem Foi um sucesso Foi muito bacana E a gente tem que fazer A mesma coisa Em Meredin Motivar as pessoas Tanto os estudados Como outros professores Pra fazer a mesma coisa Entendeu? Pra que todo mundo Comece a aprender português De uma maneira Desculpa De uma maneira Diferente De uma maneira divertida Duas coisas Que você tem que ter Numa sala de aula Ou num evento Um sorriso na cara Ou curiosidade Entendeu? Você tem que estar Ouvindo a galera conversando E tá Ficando aquela coisa Caramba Como é que é Eu quero saber Como é que essa história Vai terminar Mas nunca Com uma forma Tipo Tão passiva Entendeu? De estar ali sentado Olhando o que está acontecendo Então o que foi que a gente fez? Nesse evento A gente fez vários grupinhos De três pessoas Então ficavam três pessoas Em cada grupo Por quê? Eu vi todo mundo Tão animado Foi porque a gente fez Uma dinâmica também E essa dinâmica A gente vai fazer também Em Meredin E foi muito bacana Porque todo mundo participou Muita gente não se conhecia E tiveram a oportunidade De se conhecer Isso foi muito da hora Foi muito bacana Ver o sorrisão Na cara da galera A satisfação Comer comida brasileira também Pão de queijo Brigadeiro Então foi bem interessante Eu espero Ter a oportunidade De fazer isso Em outros países Também Como eu fiz na Costa Rica Como eu estou fazendo Aqui na Colômbia Talvez na Argentina O pessoal do Peru Bolívia também Todo lugar Chile E a esses países Fazendo Ensinando aos professores E mostrando aos estudantes Também Como você pode Aprender português E se divertir Ou qualquer outro idioma A palavra é sua A palavra é sua Não É que eu acho Que tem que ser assim Porque como as pessoas Ficam com tantos medos Para falar Tem que ser Em um ambiente Descontraído Para não ficarem Tão constrangidos De falar E com tanto medo De ser julgado Essa é outra coisa O pessoal tem muito medo De ser julgado Porque não sei Às vezes o pessoal Está acostumado a falar Com professores E alguns professores Eles focam muito Na correção 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 E eu falo Cara Deixa a galera falar Tem um momento Para corrigir E tem um momento Para você deixar A galera soltar a língua Ainda que essas pessoas Cometam erros Não tem problema Entendeu? Deixa eles cometer os erros Mas que você se ligue Preste atenção Nos erros Que eles estão cometendo Para depois mencionar Mas não mencionar diretamente Você fala Ou seja Você fala Da forma correta Você corrige o erro Ok? E fala da forma correta Você vai Se o cara falou Eu esteve Na casa De Natália Não sei o que Não Você fala Eu estive Na casa De Natália Entendeu? Ele vai escutar Você falando Eu estive E ele vai pensar Caramba Eu falei Eu esteve Aí você se liga Porque você cometeu o erro E quando você se dá conta Que você está cometendo o erro É o momento Que você aprende Entendeu? Porque quantas vezes A gente faz correção Professor Está errado Isso aqui está errado Está errado E a galera volta A cometer o mesmo erro Volta a cometer o mesmo erro Caramba Eu já falei Eu já falei Sabe de uma coisa Eu não vou mais falar Eu só vou deixar De tal forma Que você entenda Inconscientemente Que isso está errado Quando você se der conta Aí você para de cometer o erro Entendeu? É sempre um bom Isso de deixar a galera Soltar a língua Isso ajuda muito Galera Não estou comendo arepa pais Estou comendo aqui Um pita Pita Não sei o que Com queijo Aqui No crepes Mas está com vontade De arepa mesmo Não é? Oh arepa Ok Sem isso Galera Se quiser fazer alguma pergunta Aí também Ok nos comentários Fica à vontade Eu vou estar gravando Mais vídeos assim Tipo Em qualquer lugar que eu estou Eu estou com internet boa Outra vez A internet na Costa Rica Não estava tão boa Aqui a internet Funciona melhor Então vai dar para gravar mais vídeos E eu estou com uma ideia aí Bem bacana Eu vou colocar como missão Até esse fim de semana A gente está tudo Esquematizar as coisas aqui Para na semana que vem Eu começar a fazer vídeo Esse novo formato de vídeo Que eu estou pensando em fazer Vai ficar da hora Peraí que é mal que é isso Eu não me entendo muito Quando eles dizem o que Eu prefiro falar com pessoas Que não sejam brasileiras Estou aqui no Rio Grande do Sul E o que? E Bahia E Bah Que mal Que bah Fala e eles não me entendem Quando falam Dizem que falam muito ligeiro O que? Você Você é Sérgio Você Sérgio Você aprendeu português E você fala português Tão rápido Que o pessoal não entende Foi isso que eu entendi Joana Estou em Bogotá Até amanhã Até hoje na verdade Outra coisa também Não é porque você Conversa com brasileiros Que você vai aprender Mais vocabulário Porque tem muita gente Que não é nativo E tem mais vocabulário Fala mais Do que uma pessoa Que é nativa É Então as vezes O pessoal As vezes o pessoal Se enrola muito Tipo Caramba Eu tenho que falar Com gente que é do Brasil Mas se você falar Com essa pessoa Que é do Brasil Mas o vocabulário dela Ela não muda tanto Vai chegar um ponto Que você Atinge o estado Platão Você não avança mais E quanto mais você aprende É mais difícil Você continuar avançando Entendeu? Porque no começo Lembra aí Natália Nas primeiras aulas De português que você teve Com certeza Você aprendeu muito 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 Nos primeiros meses E já depois Ficou um pouco mais difícil Para você continuar aprendendo Então você tem que subir O nível da coisa Se você não subir O nível da coisa Fica muito complicado De você aprender o idioma Entendeu? Você tem que simplesmente Subir o nível Senão você não aumenta O vocabulário E o que eu sempre falo Para as pessoas Vocabulário é o mais importante Vocabulário Vocabulário E como a gente está estudando português Eu acho que Temos mais atenção Na ortografia Na gramática Muitas coisas Então Às vezes os brasileiros Falavam para mim Nath Você escreve muito melhor Do que a gente Ou fala Algumas coisas Muito melhor do que a gente Mas Nós estamos estudando o idioma Então Estamos mais Centrados nisso Eu acho Tem muitos estudantes Que focam muito Na parte de escrita Eu considero Que eu escrevo espanhol Bem Eu já aprendi Muitas coisas em espanhol Talvez a minha situação Em espanhol É a sua Em português Que você presta atenção Nos detalhes Você não escreve Se você tiver dúvida De alguma palavra De algum acento Antes de escrever Você vai lá no Google E confere se está correto ou não Você não arrisca Você não arrisca Você caramba Vou primeiro ver aqui Antes de escrever E eu faço a mesma coisa Com espanhol Mas eu vou te falar uma coisa Quando eu comecei A aprender espanhol Eu escrevia sem pontuação Sem acento Sem nada Escrevia assim Tudo bagunçado Depois eu comecei a pulir Entendeu? Depois eu comecei a pulir Ah, deixa eu ver aqui Peraí Ok Joana Cortez Ela está falando aqui Ô Felipe Eu levo um ano no Brasil E ainda não falo direito Não sou muito boa Para os idiomas Não fale isso Nunca mais Na sua vida É falar E falar E falar E falar Até a língua Até a língua É tão tal Olha só Não é porque você Não está aprendendo Na velocidade Que você esperava É que você não tem Talento para idioma Ok? Porque o que faz O maior diferencial É a sua dedicação E a maneira que você Está aprendendo Entendeu? Não é porque eu estou correndo Porque às vezes o pessoal Se dedica duas horas Mas se dedica duas horas De forma errada Aí uma pessoa Outra pessoa se dedica Meia hora De forma correta E tem mais resultado Do que essa pessoa Que se dedicou Tanto tempo Então, Joana Recomendação aí Para você falar Em português O que é que você Não fala direito? É o que? A pronúncia A conjugação É vocabulário Só para eu ter mais uma noção Aqui O que é que você considera Não falar direito Ok? Fala aí no comentário Porque às vezes Natália Muitas vezes eu escuto O pessoal falando Algumas coisas E eu falo Caramba Não pense dessa forma E eu explico Como é que eu faço Para falar inglês Para falar português E espanhol E como isso me ajuda Entendeu? A praticar o idioma Toda vez que eu estou Conversando com a galera E eu uso palavras Específicas Daqui da Colômbia O pessoal fica impressionado E fala Caramba Você está falando Como a gente Não sei o que Está falando pais E a galera se conecta Muito quando você usa As palavras que são Muito locais Porque caramba O cara aprendeu Se deu o trabalho De aprender algo Local Entendeu? Olha, está falando aqui Que a pronúncia dela Que não está tão boa Eu não falo direito É a pronúncia Ok Você pode falar 100% Que as pessoas Te entendam E a pronúncia Não seja 100% Ok? Talvez Eu não sei qual é A sua pronúncia Eu nunca te escutei Falar em português Eu acho E Se você está preocupado Com sotaque Não se preocupe Com isso Nesse momento Ok? Se dedica A aprender vocabulário A Aprender vocabulário E praticar Tornar o vocabulário Passivo Em vocabulário Ativo E você só faz isso Através de conversa Olha só o que eu fazia Com o inglês Que eu ainda faço Natália Eu estou escutando um podcast Aí eu escuto uma expressão Que eu entendo essa expressão Eu sei o que significa Mas eu nunca usei Numa conversa Mas eu nunca usei Essa expressão Numa conversa E aí são expressões Bacanas Entendeu? Aí eu faço o que? Eu memorizo Essas expressões Na primeira oportunidade Que eu tenho Para usar essa expressão Eu vou lá e pá Uso A expressão Entendeu? Porque aí Quando você torna O vocabulário passivo Em ativo Aí que há Total diferença Fala aí Eu vou te falar Uma coisa minha Por exemplo Eu não consigo Falar muita jíria Eu fico meio Consolida Falando jíria Porque na vida real No espanhol Eu não sou de jíria Eu sou De um pouco De um idioma Mais Mais certinho Mais Então Nem que no espanhol Fale jíria No português menos Mas se tem palavras Que Se a gente fala Parece que estou falando Mais comum Como fala brasileiro Sem ser brasileiro Por supuesto Porque não é Mas Jíria Nunca conseguia Então Falar de cara Caraca Não consigo Não Mas caralho É palavrão já Não Nem Nem as outras Nem as que são Menos grossas Eu não consigo Falar muita gente Tipo porra assim Mas eu acho que é Mas eu acho que Falar e falar E falar Tem que falar muito Não pode Parar de falar Seja Cantando Falar Tinho Na casa Se não Qualquer coisa Olha aí Um comentário Um comentário Bem interessante Aqui de Alejandro Alejandro fala Eu levo sete meses Estudando Já Tenho sete meses Estudando português Entendo português Escrito Mas quando faço Como é Quando faço Ligação com brasileiros Alguns deles Não seguem as regras Gramaticais Então eu me confundo Eu não sei o que está certo Eu não sei o que está errado Porque se o cara é brasileiro E ele está cometendo É muito Vocês também Que falam espanhol É a mesma coisa Isso acontece Da mesma forma Mas eu penso o seguinte Você tem que saber O que está certo E tem que saber O que está errado Você ser Estúpido Entre aspas Por opção Não tem problema Se você quer falar errado Por opção Beleza Mas você sabe O que está correto Você está falando assim Errado Neste momento Mas você sabe Que na hora Que você quiser Falar corretamente Você fala Agora quando você Só sabe a forma Errada De falar Aí complica a coisa Porque você já vai ser Uma pessoa que não fala bem Você fala errado Não é por opção Entendeu? Por exemplo Eu conheço Uma senhora Que é brasileira A senhora Fala Como diz Felipe Não fala tão bem Então eu falo Olha Dona Maria Como vocês estão? E ela fala Estamos bens Ou estamos bons Mas Eu sei Que não Que não está bem Eu sei Que não é O jeito Correto De falar Mas é igual Do que no espanhol Tem pessoas Que falam Um espanhol Super mal É só saber Como você fala Quando está bem Quando está mal Outra coisa também Que eu vejo Isso acontece comigo Talvez vocês aí Que estão aprendendo Idiomas também Devem fazer Essa comparação Com vocês Mas quando eu passo Algum tempo Falando com alguém Em espanhol Eu começo a absorver O sotaque Dessa pessoa Se eu passar Tipo uma semana Vamos supor Se eu passar uma semana Contigo Natália Falando em espanhol Com certeza eu vou Soar muito mais paz Uma semana Conversando Saindo Fazendo alguma coisa Na Colômbia Eu vou começar A soar mais paz Eu tenho essa tendência De copiar Como as pessoas falam Entendeu E é muito engraçado É muito engraçado Eu noto isso Entendeu Desculpa Desculpa aqui Só rapidinho Se falar com o argentino Você vai falar Show Chamei Aqui ó Ok Alguém perguntou aqui Cadê, 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 cadê Eu moro faz nove meses Agora eu falo mais Quem foi que falou aqui Ok Sérgio falou aqui Me tirou uma dúvida O correto é Estou morando há dois anos Ou estou morando faz dois anos Lembra que em português A gente usa o verbo haver e fazer Praticamente da mesma forma Então você pode falar Faz dois anos que eu estou morando aqui na Colômbia Tranquilamente Ok Ou você pode falar também Estou morando aqui Há dois anos Eu uso mais faz Faz tanto tempo que você está morando Faz quanto tempo você está morando aqui? Ou você está morando aqui há quanto tempo? Não sei Faz quanto tempo pra mim flui mais? É mais natural E voltando ao que é mais natural Se você vê que as pessoas Elas falam de uma forma Você, caramba Eu não aprendi assim no caderno Mas você fala que todo mundo No livro, né Mas você vê que todo mundo fala dessa forma Caramba Fale dessa forma Porque o que vale é a realidade É isso que vale O livro pode estar falando um montão de coisas De fato Eu tenho uma lista de coisas Que em teoria seria isso Em português Mas na prática os brasileiros falam De outra forma Entendeu? Você fala Vou ao banheiro Seria o correto Ah, licença Vou ao banheiro Vou ao banheiro Mas sendo que as pessoas falam muitas vezes Vou no banheiro Ou eu vou pro banheiro Entendeu? Não tá correto Você tem que falar Vou ao banheiro Mas como a maioria das pessoas falam assim O correto já se torna Digamos Tão imprático Que se torna errado Entre aspas Entendeu? Porque não é Não é Não é As pessoas não usam E a gente tem que usar o vocabulário Que as pessoas usam A gente tem que se comunicar Da mesma forma Que o seu público Tá falando com você Entendeu? Então você chega lá no Brasil A galera falando tudo informal E você vai lá Seguindo as regrinhas gramaticais do livro Né? Ah, eu gostaria de conhecê-lo Ah, não sei Tipo Vou ao banheiro Não sei o que É tudo tão correto Eu noto na hora Quando uma pessoa fala comigo E usa essas conjugações 100% assim Correta, né? Caramba, tá aprendendo com o livro Aí quando eu conheço alguém Que aprende na rua Aí você se sente na hora Que essa pessoa nunca abriu um livro De português Mas fala super bem Entendeu? Mas eu acho que tem que ter um pouco Das duas coisas Por exemplo Se você vai pro Brasil Só de passeio Só de lazer Não tem problema Só de falar Mais Mais que? Mais tranquilo Mais como as pessoas brasileiras falam Mas se você está procurando Um emprego Um doutorado Alguma coisa assim Eu acho que tem que conhecer um pouco mais Da gramática Tem que falar um pouco mais certinho Então Das duas coisas Eu acho que tem que ter Eu fiz um vídeo falando sobre gramática em português Talvez você já tenha até visto esse vídeo Eu falo A gramática é necessária A gramática é necessária Para você falar o idioma Mas como você aprende É a diferença Porque eu dou aulas de português Capacito pessoas em três meses Que não sabiam nada de português E aprendem em três meses Nada mais Sem abrir um livro de gramática E você vê os textos dessas pessoas E estão muito, muito, muito corretos Talvez escreva até melhor Do que uma pessoa que está aprendendo com um livro Essa pessoa aprendeu gramática Mas ela não sabe dar nome às coisas Essa é a grande diferença Você sabe a gramática Você sabe falar Você conjuga Você escreve Você lê Você tem coerência Entendeu? Como você está falando Você não conhece o nome das coisas Então chega alguém que estuda gramática Aí fala Ah, você usou o pretérito imperfeito Do subjuntivo da mãe Da avó de seriquém Aí o cara É esse mesmo É esse mesmo que eu usei Entendeu? É uma coisa estranha E nem a própria língua A gente aprende assim A gente aprende naturalmente Tua mãe não te falou Felipe O pretérito perfeito Não Você aprendeu português Mas você aprendeu gramática Você aprendeu gramática De forma intuitiva Não é que você não Gramática É a base do idioma Sendo que a galera Tem a palavra gramática Muito no livro Só aprende gramática Com o livro Se você quer aprender A dar nome às coisas Ok Beleza Entendeu? Mas eu acho que O que vale É o que é mais prático E eu sou muito de fatos O fato é Que tem pessoas Aprendendo português Sem livro de gramática Muitas pessoas Eu aprendi português Sem livro de gramática Você aprendeu espanhol Sem livro de gramática Entendeu? Mas você aprendeu gramática Você sabe gramática Entendeu? Ok Deixa eu dar só uma lida aqui Bem rapidinho aqui Pra terminar esse live Pra não ficar tão longo Tira dúvida Aqui já foi Olha só Mavis Castiglian Eu sou cubana Eu sou cubana E moro no Chile Estou aprendendo a falar português Com o seu método Faz duas semanas E eu entendo quase tudo Muito obrigado I love português Tá bom Bacana É isso aí Eu sempre tento Mostrar pras pessoas A forma mais prática De aprender o idioma De acordo com o que eu penso Entendeu? Eu não fiz um estudo mundial Pra dizer que é a forma correta Que é a metodologia Do século Não sei o que Eu sempre falo Que a melhor metodologia É a metodologia Que funciona pra você Tem gente que não gosta De aprender sem livro Tem gente que gosta Das coisas mais estruturadas Entendeu? Então comigo não vai dar certo Porque eu sou mais de conversar Mais espontâneo E tal Eu não sigo Não sigo Um guia Entendeu? Pra dar aula de português Então cada pessoa Tem uma forma diferente De aprender Eu mesmo Eu aprendo muito observando Eu sou uma pessoa muito visual Se você quer me ensinar alguma coisa Mostra como é que faz Eu aprendo Talvez lendo e tal Eu demoro mais Pra aprender Mas quando eu vejo Tudo que eu faço na internet agora Eu aprendi vendo Entendeu? Eu vejo como as pessoas fazem Eu vou lá E faço a minha forma Entendeu? O que é que você acha Sobre isso? Tem duas perguntas mais A Lili Fala que o marido dela Fala muito português Ele já está Faz dois anos no Brasil Mas ainda fala português Como ela faz Pra conseguir isso? Lili A menos que você esteja Conversando com ele Todos os dias em português Você está colaborando Pra que ele fale portuñol A forma que eu conheço Pra que as pessoas Parem de falar portuñol É Primeiro Aprender sinônimos Ou seja Palavras que tem em português E tem em espanhol Mas que existe um sinônimo em português Que não se usa em espanhol Então entre procurar e buscar Você usa procurar Entendeu? Entre necessitar e precisar Você usa precisar Então você sempre vai estar procurando palavras Que não se usa em espanhol Que é mais tipo português Uma coisa que eu faço com espanhol Eu poderia tranquilamente falar em espanhol É lo mismo É lo mismo Lo mismo Mas eu falo É lo mismo É lo mismo Mismo Porque mismo Mesmo Parece com português Então eu falo mismo É lo mismo Pa que? Não, você fala pa que? Não, para que Pa que? Entendeu? Então essas coisas Que você vai Separando o idioma Facilita muito De fato Eu fiz até um vídeo De brasileiro Pega muito as palavras Ah, ok Lili, outra coisa O seu marido Vai deixar de falar Portunhol Quando ele começar a escutar E falar mais português Em um dia Do que espanhol Isso é muito importante E também Se dá o trabalho Se dá o trabalho De falar Português como tal Esquecer o espanhol É outro idioma Se parece Mas é outro idioma Quanto mais você puder separar Melhor Entendeu? Como é que você faz Natália Para não falar assim Portunhol Você fala muito bem Português Não sei Eu acho que Eu sempre estou Como consciente Do que estou falando Eu falo muito Na verdade Eu acho que Assim eu Estou sozinha Na minha casa Estou falando Com minhas gatas Estou falando Qualquer coisa E tento muito Pensar em português Meu celular Tem configuração Em português Isso Bacana também Eu acho em português Imersão total Tudo Sim Eu assisto filmes Eu assisto novelas Eu ouço música em português Então Acho que não dá Para falar Português Uma coisa que eu fazia Muito para o inglês Eu lembro até hoje Eu ainda tenho Esse caderno guardado O que eu fazia? Eu colocava um podcast 25 minutos O cara falando lá em inglês Falando em inglês E eu ficava atento A qualquer minuto Que ele usasse Alguma expressão Alguma coisa Que me chamasse a atenção Essa expressão Essa palavra Caramba Eu não uso essa palavra E eu começava a anotar Eu não anotava Somente a palavra Era um caderno Cheio de frases Tudo bagunçado Todas as folhas Com um botão de coisa Então eu colocava assim Tipo podcast Número O nome do podcast E observações Então eu fazia assim Um filtro Do que eu achava Mais tipo relevante Aprender Para colocar aí No caderno Então sempre eu estava Revisando Essas palavras Para poder Tornar o vocabulário passivo Em vocabulário ativo Que é o grande problema Das pessoas Geralmente você vai ter Mais vocabulário passivo Do que ativo É normal Mas você pode diminuir Essa distância Entre os dois Entendeu? Felipe Por exemplo A Joana Estava falando agora Que ela faz tempo Que está no Brasil Mas ela ainda não consegue Falar português Quando você vai Para outro país E você fala No idioma Que você está aprendendo E alguém te fala Ah, não estou entendendo Eu acho que as pessoas Ficam tão constrangidas Com isso Que não falam mais Como que acham Que ninguém mais Vai entender elas Mas eu vou te contar Uma anécdota Eu tinha um professor brasileiro Essa é outra palavra Existe a palavra Em português Mas a gente usa Mais história Vou te contar uma história História Beleza Então Eu tinha um professor De português Ele é brasileiro E ele veio Para Medellín Para Colômbia Eu saí Para jantar Com ele E ele Fomos Para um restaurante E ele pediu Um pouco de albaca Mas ele falou E ele falou Em espanhol Ele falou Albaca Mais como Ou Albaca Ai, me dá um pouco De albaca E ela falou Quê? E ele falou Albaca E ele falou Nath, mas É tão difícil Para entender Que eu estou falando De albaca Tem companhia Que fala Albaca E então Tem pessoas Que entendem Mas mesmo assim Eu acho Que se fazem Que não entenderam Então Não sei Que eu digo Que se fazem Não entendem Mas Falando do L Ontem Eu estava conversando Com a professora Na Costa Rica E ela estava falando Minha mãe Foi no supermercado E ela não sabe Falar espanhol Ela foi Pedir sal E ela falou É sal, sal, sal E ninguém Entendia o que ela queria Sal Imagina O açúcar Dava Dava Para entender Sim É que eu acho Que tem pessoas Que são muito chatas Que mesmo entendendo A dica que eu dou Para o pessoal É o seguinte Quando você Falar alguma coisa Porque geralmente Você está acostumado Você fala alguma coisa O pessoal entende E responde Quando você fala algo E o pessoal não entende Fica naquele Eu não entendi O que você está falando E você fica com aquela Cara de faixa Tipo E agora eu faço o que? Você começa a explicar Com outras palavras Entendeu? Então você começa A dar exemplo É o que você coloca Mas tem pessoas Que não adianta Tem pessoas Que se entenderam Olha Eu tenho umas amigas brasileiras Entende? Você falou o que? Que o pessoal entende Tipo de doido? Sim Nossa Eu tenho umas amigas brasileiras E a gente foi para o Peru E uma delas pediu Água com gelo Dá para entender Que é gelo Em espanhol Será? E o garçom falava E o garçom falava Gelo? Felipe Me fala Dá para entender mesmo Eu acho que tem pessoas Eu acho que tem pessoas Que se fazem de doidas Então Sei lá Deixa assim Nem fala Só que isso Tem pessoas que Depois de uma experiência assim Elas decidem não falar mais E esse sim é um erro É verdade Eu acho Que a pessoa entendeu Não se deixe Não perca a motivação Não perca a motivação Se as pessoas não te entenderem Lembra Eu falo com tanta propriedade isso Eu falo com tanta segurança Com tanta convicção Porque quando eu aprendi inglês Foi a mesma forma Eu ligava para as pessoas E como eu não tinha um nível de inglês muito bom O pessoal não conversava muito comigo Porque eu sabia que não Era tipo Caramba Eu estou com vacina com esse cara aqui Que não fala quase nada Então o vocabulário é muito pobre E aí Beleza Eu tenho que ir aqui Não sei o que Tchau Aí deixava o cara Não Depois eu falo contigo Ok tchau Mas nunca Entendeu Mas você tem que continuar batalhando Continuar batalhando Até que a galera Finalmente não pode te ignorar Então a galera já vai ligar para você Não é você que vai estar procurando o pessoal O pessoal vai estar ligando para você Imagina Claro Mas tudo tem um começo E vocês tem que batalhar Imagina que vocês Olha só Vocês levam a vida inteira aprendendo espanhol Muitos de vocês que estão aprendendo português A vida inteira aprendendo espanhol E ainda assim Se eu Quiser ensinar Algumas palavras em espanhol para vocês Eu vou na internet Procuro algumas palavras E eu vou ensinar Essas palavras para vocês E vocês são nativos Entendeu Então sempre Vai ter por onde aprender Então imagina Quando você começa a aprender O idioma De zero Tem gente que é muito impaciente Aí passa uma semana Passa um mês O cara já está inquieto Porque não está falando Que o amigo dele fala mais Que você quer Cara você começou agora Você pode se motivar Pela história de alguém Que fala muito bem Em pouco tempo Como muita gente se motivou Com o vídeo de Eric Da Costa Rica Que eu gravei aí Coloquei na internet O cara em dois meses De português Fala muito bem Aprendendo assim Conversando com as pessoas Informal Escutando música Com muitos amigos do Brasil Então você aprende mais rápido Você pode se motivar Ou você pode falar Caramba O cara se dedica muito Eu não tenho esse tempo Não sei o que E você pode chorar Chorar e não aprende Ok não aprende então Fala aí Natália Como psicóloga Tem que ouvir rádio Sei não Qualquer coisa Mas tem que Aumentar O estúdio De acordo com o jeito Que você aprende melhor Isso Nem todo mundo Aprende igual É verdade Cada um Você tem que se conhecer Sim Às vezes servem Umas coisas Para umas pessoas E não servem Para você Fica tranquilo Você tem seu jeito De aprender Olha só Mahone Não sei como você Falou o nome dele aqui Ele está falando Nossa Não é somente Como ela está acostumada Eu não vou nem traduzir Porque eu me enrolo Estou traduzindo aqui Mas basicamente Essa pessoa consegue entender As amigas Porque está acostumada Com o sotaque Mas quando escuta Outras pessoas Não entende Tudo É normal Porque você não está acostumado A velocidade Não está acostumado A voz dessa pessoa E não está acostumado Ao sotaque dessa pessoa É só questão de tempo Nada mais Até eu mesmo Como brasileiro Em algumas regiões do Brasil Se eu for para lá E passar um dia Nada mais Eu vou ter dificuldade Para entender as pessoas Entendeu? Estava conversando Com uma menina Lá na Costa Rica Ela é do Nordeste Mas ela fala muito rápido Cortando as palavras E fala para dentro Entendeu? Aí o cara Você tem que falar Bem claro Eu tenho que prestar atenção Para entender O que ela está falando Entendeu? Então imagina um estrangeiro É o que rapaz? Abra a boca Eu não estou entendendo Nada O que você está falando Aí Então é questão de Costume Nada mais Tem que dar tempo Você tem que investir tempo Você se torna bom No que você pratica Até a preguiça Se você praticar preguiça Você vai ser o maior preguiçoso do mundo Você se torna bom Em ser preguiçoso Então em qualquer coisa Que você pratica Você se torna melhor Isso é o que eu penso Isso é o que eu tenho visto E é isso que eu faço E são os resultados Que eu vejo No dia a dia E eu ia falar para você Isso mesmo Eu falo espanhol Eu moro na Colômbia Mas tem colombianos Que eu não entendo E é meu idioma É espanhol Mas os tenhos Eu não entendo Às vezes Eu tenho primos Que falam E eu fico Ai fala espanhol Eu não entendi Então Fica tranquila Quando eu fui para o Brasil Eu conheci duas pessoas Eu nunca entendi Nada do que elas falavam Eu não sabia Todo mundo Menos essas duas pessoas Fala aí Edmilson Bem vindo aí Marcela também É normal Uma vez eu estava na Eu cheguei em Santa Marta Na Colômbia Aí eu fui no banheiro Cheguei no banheiro E tinha duas mulheres Da limpeza conversando Eu não entendia Nada Eu só entendia Que estava falando Alguma coisa Era a única coisa Que eu entendi Falava muito rápido Com as palavras contadas E eu não entendia Quase nada Aí o caramba Eu até desisti Eu tenho que parar Sentar e ficar observando Assim para ver Se eu consigo captar Alguma coisa Entendeu? Pessoal Vocês que chegaram agora Que estão vendo os vídeos O vídeo aqui Que a gente está fazendo live Perguntem, ok? Dúvidas que vocês têm Na aprendizagem de idioma Algumas coisas Que vocês gostariam De melhorar Algumas pronúncias Algumas vergonhas Que vocês já passaram No Brasil também, né? Falando em português Alguns falsos amigos A pronúncia incorreta De alguma coisa O pessoal entender Outra coisa Em português O que acontece O que acontece O que vocês puderem Perguntar aí Perguntem Porque a dúvida De uma pessoa Pode ser a dúvida De outras pessoas também Então a ideia É que vocês Se ajudem sempre A Joana perguntou Como se fala Vendrá Em português Por exemplo Ela vendrá A minha casa Ah, ela virá 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 Para a minha casa Sim Pode falar Vai vir A minha casa Aproveitando Aproveitando Essa daí Em espanhol Vocês falam Ah, é Ela vem por mim Sim Vendes por mim Vendes por mim Em português Você nunca fala Você vem por mim Como assim Por você Tipo É tipo Por favor A gente fala Você vem me pegar Isso é o mais comum Entendeu? Não, eu passei Para te pegar A gente não fala Não, não, não Eu venho por ti Não, não, não Eu vou por você Eu vou por você Não Eu vou te pegar Mas não é uma confusão Depende do contexto Ok? Se eu falar Eu vou te pegar Para te pegar É outra coisa Eu sei o que você está pensando Vem para me pegar Se você está pensando assim Aí o cara vai falar Como é assim? Você está falando Que vai me pegar aqui Não é que é? Tem outra pergunta Porque pegar também Em português É você ficar com uma pessoa Entendeu? Você dá uns beijinhos Dá uns amassos Dá uns Esse aí ia pegar também Beleza? A pegação Deixa eu ver A galera está fazendo Algumas perguntas aqui Alguns comentários É isso aí galera Participação Quanto mais vocês participam Mais a gente pode Colaborar com vocês Ok? Deixa eu ver aqui Mente suja Você nem pensou nisso Né? Fala aí Ok Gosto muito Do nada Vou gravar vídeo Fora de casa Agora E eu quero todo espontâneo Conversando aqui Não Não foi assim Eu comecei caladinho Eu comecei assim Tipo Caramba Eu vou falar muito alto aqui Que o pessoal vai começar A me ouvir Falando em português Com vergonha Porque é uma coisa Que você não está acostumado Entendeu? É como você trabalhar O músculo Que você nunca trabalha Cara Se você que é homem Você que é homem Que gosta Que ama trabalhar perna Se você for como A maioria dos homens Que vai para a academia E não trabalha perna Quando você Começa a trabalhar perna Você vai sentir Você vai sentir a dor Entendeu? Então você não vai estar Tão cômodo Fazendo agachamento Como você está cômodo Homem fazendo barra Entendeu? Então quando você sai Da sua zona de conforto Caramba Eu vou começar A fazer perna Aí você tem que Aguentar a tremedeira Entendeu? Você começa a aguentar A tremedeira nas pernas Dor Entendeu? Tipo caramba Eu tenho que me acostumar Eu vou voltar outra vez Eu sei que é difícil Mas eu tenho que continuar Até chegar um ponto Que você vai estar Querendo fazer isso Porque você pensa Se eu não fizer Eu vou perder O que eu consegui Então se você não grava Vídeo fora de casa Se você não se expõe Eu estou dando um exemplo Do vídeo aqui Porque eu gravo vídeo Na internet E eu sempre estou tentando Trazer coisas diferentes Para vocês E eu espero que vocês notem Tipo caramba O cara sempre está trazendo Coisa nova Está inovando Está se mexendo Não está na mesma O cara está correndo atrás Está fazendo alguma coisa Está se superando E eu concorro comigo mesmo Entendeu? Eu sempre estou me desafiando Isso é o melhor Que você pode fazer Você olha para você mesmo Você começa a brincar Com você mesmo Eu vou me desafiar Entendeu? Ok Uma vez uma colega me disse Que uma forma complementária De aprender também É que você coloca Um televisor Um filme Qualquer idioma E pega uma Ah Pega uma cesta E quer tirar uma soneca É como esses métodos Para aprender inglês Que fica com o fone De ouvido E escuta Escuta Ainda estando dormindo Eu não sou assim É neurociência Eu não sou tão fã Desse método Até porque você não pode fazer nada Quando você está dormindo Entendeu? Ok Você não pode escrever Você não pode escrever Fazer anotação Ter ideias Fazer frases Não sei Vocalizar Você está dormindo Se você realmente Não tem tempo Para fazer nada Beleza Vai dormir lá Escutando Escutando inglês Escutando português Entendeu? Mas a ideia É que você esteja Consciente Para que você possa tirar O máximo proveito possível Do tempo que você está investindo Com o idioma Entendeu? Aprenda De forma otimizada Seja inteligente Para aprender Entendeu? Seja inteligente Para aprender O que funciona melhor Para você? Você se diverte mais com o que? Com filme Ou com música? Com música? Beleza Começa a escutar música Fazer anotação Eu não gosto tanto de música Eu gosto mais de filme Qual tipo de filme você gosta? Eu gosto de comédia Eu pego esse filme de comédia Separa todas as frases Que você não entende Vai lá Chega para o seu professor E fala Professor eu ouvi essas palavras aqui Eu não entendi Essas expressões Mas você sempre Tem que estar se superando Entendeu? Fazendo coisas diferentes Mas Rondi Eu não sei como se pronuncia Eu também não sei Mas ele fala Que tem Ah bom Ele teve uma experiência Com falsos amigos Que é muito comum Ele fala Que ele falou Que a música Estava muito esquisita Aham Eu acho que já Todo mundo passou por isso Sim Esquisito em português É algo estranho Ou você pode falar também Que uma rua Está esquisita Que não tem ninguém Entendeu? Caramba Essa rua está muito esquisita Não vai por aí não Está muito escuro Não tem ninguém por aí Deve ser perigoso Entendeu? E o esquisito também Você fala da comida E a comida estava boa Aí você fala Saborosa Está uma delícia Está muito gostosa A comida Entendeu? E você vai aprendendo E seja perguntão Tem que perguntar Para as pessoas Como é que se fala isso Como é que se fala aquilo Entendeu? Isso ajuda muito Então você chegou Como é que eu falo Se eu quiser tal coisa aqui Porque nesse momento A gente fez o grupo lá De conversação E eu falava Qualquer dúvida Porque às vezes Você quer falar uma coisa Mas você não tem a palavra E você usa outras palavras Mas você não foi atrás De saber aquela palavra Que você estava procurando Você simplesmente Usou outras palavras E deixou de aprender Aquela única palavra Que se referia Ao que você queria falar Tipo Se eu quero falar Que algo não está quente E não está frio Eu sempre dou esse exemplo Que é muito prático Não está quente Não está frio Está morno Entendeu? Está no meio termo Aí como é que você falaria Se você não soubesse morno Você falaria Me traz tal coisa aí Nem quente nem frio Nem quente nem frio Entendeu? Você fala morno Tá bom Morno Uma palavra Tchau O que significa Nem quente nem frio Então vai depender Se você realmente Quer aumentar o seu vocabulário Se você quer melhorar Português Ou qualquer outro idioma Até mesmo o seu idioma nativo Você tem que aprender Mais o vocabulário Quer aprender a ler O seu idioma nativo O que é que você tem que fazer? Ler mais Nada mais Entendeu? Você em português É a mesma coisa Se eu quiser melhorar Em português Eu tenho que ler mais Vocês viram no canal No YouTube Que eu tenho leituras Em português E quando demora Muito tempo Para fazer leitura Em voz alta Eu travo Eu começo a falar E travo Entendeu? Eu começo a enganchar Eu tenho que repetir Até eu pegar Uma fluência ali Aí sim Sai na mesma hora Sai tudo beleza Entendeu? Mas quando eu começo Se você não está praticando É claro que você vai sentir A diferença Entendeu? É outra coisa Então recomendo aí Que vocês aproveitem A oportunidade Se você quer escrever melhor Tem que escrever E não é escrever qualquer coisa Não comece a adivinhar Ok? Veja se você está escrevendo Corretamente Eu Desculpa Eu fiz um vídeo Quatro vídeos Que é a sequência De aprendizagem São as quatro etapas Eu recomendo Eu recomendo todos os professores De português Que querem Aprender Ou que querem Compartilhar Essa ideia também E querem ver Porque isso é o que a gente faz Às vezes os professores Sabem disso Mas nunca viram assim Dessa forma estruturada Então tanto professores Como estudantes Que vejam A sequência natural De aprendizagem De um idioma Que primeiro Você entende Segundo Você fala Terceiro Você lê E o último Quarto Você escreve Essa é a sequência natural De aprendizagem De um idioma É isso que eu faço Nas minhas aulas de português Tem resultado positivo Dessa forma E foi assim que eu aprendi Português também Entendeu? E outros idiomas Inglês, espanhol Mesma coisa Valeu galera Que está chegando aí Valeu Valeu Natália Algum comentário aí Para desligar Já acabei aqui Vou ter que pegar o busão agora Para ir para a Menedina Não Já estou lendo Os comentários Que eles A maioria falam Que estão muito contentas Com você Que aprendeu muito Com os vídeos Bacana Essa é a ideia A ideia é sempre estar trazendo Conteúdo relevante Para vocês E Vocês têm um acesso direto A mim Ok? Mandem mensagem No WhatsApp também No Instagram também Que eu estou publicando aí Mais frequentemente Vou voltar Vou colocar mais vídeos No YouTube Agora que eu estou Morando na Colômbia Agora que eu vou voltar Eu estou na Colômbia Agora outra vez Mas eu tinha voltado Não estava com casa fixa Eu estava nesse pula-pula De albergue Para cá Para lá Para cá Para lá E não tinha tempo De sentar E começar a fazer minhas coisas Bem assim Dedicado E agora Eu estou compartilhando O apartamento com o pessoal Eu já tenho o meu quarto Já tenho um lugar Para morar fixo Aí sim vai dar Para trabalhar muito mais Vocês vão ver Muito mais conteúdo Aí na internet Está em contato comigo Vai ter muita coisa nova Então sempre eu Quiser entrar em contato Só uma mensagem E lembra aí Do Instagram Ok? Várias publicações Que eu coloquei aí Beleza? Natália Obrigadão pela ajuda Aqui, ok? Participar Vamos refalar Como se diz Resignar Como ele troca? Resignar Não, não renunciar Resignar Acho que é a mesma coisa Não Resignar Resignar Acho que é a mesma coisa Acho que é a mesma coisa Não, mas Resignar Resignar É quando você Acha que nada Vai mudar Está resignado Resignar Essa palavra É a mesma coisa Em português Não gosta Mas que ficou aí Essa palavra É a mesma Em português É igual? É Se não for Se não for Vou ter que fazer Outro vídeo aqui Falando que eu errei Mas até O meu ver aqui Até o Nintendo É resignado É resignado Tá bom Beleza? Galera Obrigadão pela participação De vocês Natália Obrigadão outra vez Espero te ver em Medellín Muito em breve Vamos fazer uns eventos Português Primeira Para que a galera Pratique muito o idioma Vai ser muito bacana Como sempre E a ideia É sempre estar Evoluindo Sempre estar melhorando O que a gente está oferecendo Para a galera Que está aprendendo aí Português Beleza? Então abração Galera Livros para baixar Mônica Coloca aí no Google É um piratex aí Ok? Mas está funcionando ainda Eu acho Lê Livros Ponto Love Ou você coloca Lê Livros Tudo junto No Google E vai aparecer uma página aí Com um montão de livro Que está em inglês Que está traduzido em português E livro em espanhol Que está traduzido em português Tem muito material Tem muito conteúdo Tem muito conteúdo Beleza? Então galera Abração Ok Outra dúvida Lilia Aqui na saída Quando se diz A gente E quando nós Olha A gente Você conjuga Como se fosse A terceira pessoa Ok? Tipo A gente vai Ok? A gente e nós É a mesma coisa Sendo que você conjuga A gente Como se fosse ele Ela Você Ok? Você vai Ele vai Ela vai A gente vai Quando você fala Nós Aí seria como usar Nosotros Aí você falaria Nós vamos Aí você já adiciona Esse moço No final Você nunca vai falar Nós vai Ou é nós vamos Ou a gente vai Beleza? Ok Galera Vou nessa Vou vazando aqui Outra vez Natália Obrigadão aí Vou publicar esse vídeo Também no No YouTube Beleza? Espero que Que tenha uma boa qualidade Não sei aí Como é que vai ficar Mas Vamos ver Beleza? Para que outras pessoas Possam participar aí Deixar comentário E tudo mais Beleza? Valeu Abração Valeu galera Obrigada Vocês são demais Valeu Tchau 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 Tchau